Música Selou aí galera, beleza? Olha quem tá aqui ó, olha o Chico Que é o gatão, e Google Stadia, ou Google Stadia Que nós BRs podemos Chamar ele né, é um novo serviço De jogos do Google né, e vamos Começar com tipo 3 coisas Mais importantes né, é um Serviço de streaming, o lag E o Brasil tá de fora, começa Com essas 3 coisas, não é um videogame É um streaming O lag, a hora que você for jogar E você que é brasileiro como eu Você tá fora, um dia Vai lançar pra nós, mas quem sabe um dia Depois eu me aprofundo nesse assunto, então De cara quem tá defendendo isso aí, achando incrível Sabe que você tá de fora bonitão Porque você mora no Brasil, então você não vai ficar sem Até lançar um dia pro Brasil Tá bom, então começo de assunto É um serviço de streaming, é um serviço De streaming, o máximo físico que você pode Ter dele, é o controle da Google Mas você pode usar o seu controle Você pode usar o seu mouse e teclado E é um PCzinho Que fica lá nos data centers do Google É um PC, um PC muito bom Diga-se de passagem A GPU dele é praticamente Uma 1080 Ti, que é a minha placa Ela tem 10,7 Teraflops, se eu não me engano A 1080 Ti é 10,8 Também se eu não estiver enganado Mas é basicamente um PC bem parrudo E a possibilidade também de usar Multi-GPU Nesse sistema, se eles quiserem usar mais De uma placa de vídeo, também é possível O problema não é o hardware, né? O problema é o streaming Você vai apertar um botão E você vai mandar pro Google Chegando lá no Google O Google vai te enviar isso de volta Em forma de um vídeo E a Google vai usar o que, cara? O vídeo que eles já usam, né? É a plataforma O codec É a compressão do YouTube E você sabe muito bem Que a compressão do YouTube é bem grande A compressão do YouTube é alta A compressão do YouTube mata Muito jogo que é bem rápido Jogos FPS Jogos com bastante coisa acontecendo na tela Jogos que é cheio de partícula Mano, no YouTube fica ridículo Então, pra ficar bom no YouTube Você que assiste YouTube Aí você sabe Tem que ficar 1440p a 4K E a 60fps Aí vai ficar bom Coisa que eles dizem que eles fazem Mas você consegue rodar 4K a 60fps No YouTube numa boa Sem travar? Eu tenho 120MB Eu consigo Entendeu? Mas meu 120MB tem que estar bonito A net não pode estar mexendo com ele Então é um streaming Não tem nada físico É tudo via internet É assim que funciona E depois eu vou continuar nisso A segunda coisa É o lag O lag existe, cara O lag tá aí Só de você fazer isso Você apertar um botão Você tá enviando pro Google Pra depois isso voltar pra você Na forma de vídeo Isso é lag Isso pra mim é um puta retrocesso De anos de avanço Da gente ter Chegar igual hoje Que eu tenho um PC E rodo a 144fps Meus jogos Com uma latência mínima Ridículo Eu ainda uso um teclado mecânico Também Ou um controle se eu quiser A resposta é imediata Tá bom? Então a gente passa de anos De evolução Pra ter o menor tempo De resposta possível Pra isso Pra você ter que esperar A informação voltada ao Google E não me interessa A internet que você tiver Isso da lag acabou Rodando localmente No próprio hardware Dá menos lag E sempre vai dar menos lag Por causa disso A informação tem que ser enviada E retornar através da internet Vai ter lag E tem lag A Digital Foundry tem um vídeo E tem mais lag Do que jogar num Xbox One Aí você pode me falar Bom, mas tá muito próximo Do Xbox One X Então não é tão ruim assim Você tem certeza? Porque essa é outra questão também A qualidade da imagem Como eu acabei de falar A qualidade da imagem Do YouTube Ela é boa Acima dessas resoluções Mas cara Ela jamais vai bater Uma imagem nativa Vindo através do seu console Do seu PC Pra sua direta fonte Seja HDMI Ou DP Link Ver um vídeo puro Pra sua tela É muito melhor Do que um streaming Vindo do Google Entendeu? Você não consegue Bater isso também Então a gente tem Um retrocesso Na qualidade da imagem E no que mais interessa Jogar Na hora que você vai jogar Você vai ter um lag Além da imagem piorada Então já são essas duas coisas É assim que funciona E assim que vai ser Meu querido Terceiro Tá fora do Brasil Nós que somos brasileiros A gente tá fora do negócio Até sabe-se lá quando Então nós não temos nem como Testar o negócio Eles tão usando internet Lá de 200 MB Pra fazer o teste Dentro do próprio Google E ainda tem lag Você imagina a tua internet Ferinha No Brasil Como é que vai ser Pelo que eu vi Na Vox Você vai precisar De pelo menos Uns 50 MB De internet Você tem 50 MB Você sabe O país que você vive Você vê a realidade Do nosso país Eu tenho 120 MB Mas meu upload É 10 por exemplo E meu 120 MB Não é sempre que tá Estourando 120 MB Às vezes eu vou assistir um vídeo E tá com problema Cara Olha Isso é A realidade Streaming pra jogos É impraticável Streaming pra jogos Não funciona Cara Se você Não se importa Interlag Depois que você apertar Um botão Se pra você Isso não tem problema Se você acha normal Apertar um botão E a coisa acontecer Tanto de tempo Que for levar depois Se isso pra você Não tem problema Se você não liga pra isso Esse aqui é o melhor Aparelho A melhor tecnologia Possível pra você Na teoria Porque a gente não sabe O preço também Coisa que eu vou falar depois Mas se você não liga Pra qualidade de imagem Pura e nativa Se você não liga Para tempo de resposta Pra jogar videogame Que eu acho bizarro Como é que você Não vai se importar Com as ações Que você tá fazendo No controle Ou no mouse Teclado E responder na tela Se você não liga Mais pra isso Parabéns Esse produto É pra você também Eu acho bizarro Um gamer Falar que não se importa Com o lag Pelo amor de Deus Vai contra jogar videogame Na minha humilde opinião Esse é um produto Pra você Se chegar no Brasil Um dia Que provavelmente vai chegar Mas eu acho De cara Um retrocesso gigantesco Em questão de Qualidade de imagem Pura que a gente tem Hoje Vindo de um desses Consoles Que consegue fazer 4K E também O lag Cara Eu gostaria que vocês Fizessem um teste Você que tem um Xbox One Ou um Play 4 E tem um PC Ou um notebook Faça o teste Você vai Baixa o aplicativo No caso do Playstation Remote Play Que chama o aplicativo Baixa ele Instala no seu PC Ou no seu Mac E aí você liga O DualShock 4 no PC Via cabo USB E você vai poder fazer Um streaming local Dentro da sua rede Da sua casa Você vai poder Controlar o seu Playstation 4 Através desse Remote Play Joga ali pra mim E fala Se pra você Tá ótimo Não tem lag Se pra você Aqui ou ali Tá ótimo Acho que aí Já tá respondido Pra você Se você Vai achar legal O Stadia Porque Jogando Através do Remote Play O Playstation 4 Adiciona 100ms De tempo de resposta Você perde 6 microsegundos Como a Digital Founder Já mostrou Se isso pra você Tá bom Cara Parabéns Você realmente Não se importa Tanto em jogar videogame Entendeu Pra você Não interessa Se você tá apertando Um botão O boneco Tá pulando depois Beleza pra você Entendeu Tanto faz Precisão Esse tipo de coisa Tanto faz O que eu fizer A hora que acontecer Tudo bem Mas Muita gente se importa Com isso Eu me importo Entendeu Faça esse teste E no Xbox One A mesma coisa No Windows 10 Tem um aplicativo Da Xbox Tá Abre ele Abre ele Faz lá a conexão Com seu Xbox Você pode controlar Seu Xbox Através do PC E fala se você acha Que não tem problema nenhum Não tem lag Fala se a qualidade da imagem Também vocês acham Que tão bom Vocês podem testar isso Hoje Agora Dentro da casa de vocês Entendeu Se vocês acham Fato Se você tiver que comprar o jogo Quanto que ele vai custar Ele vai custar um preço normal De lançamento de videogame Ou vai ter o preço do PC Ou ele vai ser muito mais barato Como é que vai ser exatamente isso Como é que vai ser o preço Olha cara Eu não vejo isso como futuro De jeito nenhum Eu acho que tá bem longe Disso ser futuro Muito longe A não ser que Toda face da Terra Tenha aí A fibra ótica Mais rápida Da humanidade Que realmente Você tem um tempo de resposta De um 144 Hz Sabe Que vai levar 4 microsegundos Pra você dar a resposta Pro jogo Quem sabe Daqui a um futuro O ser humano Consiga inventar uma coisa dessa Hoje tá bem longe disso Eu não tô vendo vantagem Nenhuma em ter isso Igual eu tô te falando Se pra você Jogar com lag Jogar com a imagem piorada Que você sempre teve Boa na sua TV Se você não se importa com isso Se você tipo Joga pela janela Uma das coisas mais importantes De jogar videogame Que é a resposta sua Pro jogo Se você não liga Pra qualidade da imagem Isso aqui é o produto pra você Dependendo do preço Que for ser cobrado Porque realmente Você não precisa investir Num videogame Você não precisaria Não sabemos investir Em preço de jogo De lançamento Porque já teria incluso No serviço Também não sabemos É isso que eu acho Eu sou totalmente Contra do jeito Que esse negócio tá Mas completamente contra Gostaria de testar Lógico Sabe lógico Eu sou gamer Eu queria testar Mas abraçar isso Viver disso Esquece Pra mim esquece Entendeu Me desculpa Mas isso aqui é Pra mim é muito mais Um retrocesso Do que tão falando aí Revolucionou os games Que revolucionou os games Cara Isso já foi tentado Uia Foi um fracasso Foi um lixo Playstation now tá aí É uma outra porcaria Cara Lag mata esse negócio Cara É sempre pela internet Isso sem falar Que acabou mod Você não ia fazer Não tinha como fazer mod Os jogos são você Se você realmente tiver Sempre na internet Que é o que a gente Foi contra no começo Dessa geração Lembra que a Microsoft Queria empurrar Sempre online DRM em todo mundo Não dava nem pra emprestar Jogo usado Acabou isso aí também Tá ligado Vai Puta retrocesso E ficar preso na internet A empresa que te manda aí Você acha isso massa Eu não acho isso massa Eu não acho isso legal Eu não acho isso prático De jeito nenhum É bem cabuloso E pra nós brasileiros É um dos que mais se ferra Brasileiro não tem internet Pra isso Brasileiro não tem Data center Perto dele pra isso Olha cara Eu acho o negócio Completamente zoado Se isso aqui fosse O fim dos videogames Cara Se o videogame no futuro Fosse só isso Streaming Olha mano Pra mim acabou Eu vou começar a jogar Daí pra trás Vou voltar todos os videogames Que eu não joguei tanto Todos os jogos Que eu nunca joguei tanto E vou Vou viver daí pra trás Até conseguir um dia A mesma qualidade de imagem Que eu tenho Ligando diretamente Um hardware Na minha TV Na minha tela E ter o mesmo tempo De resposta Um inscrito falou Pra mim hoje Ah mas tem que começar Em algum ponto Beleza Começa aí Vai com os dois pés Velho Vai fundo E eu não vou dar apoio nenhum Pra uma porra dessa Me desculpa Eu prefiro juntar Meu dinheirinho Suado Trabalhar E comprar um hardware Que vai ficar Dentro da minha casa Que eu vou jogar A hora que eu quer Se eu tiver internet Ou não Eu vou poder jogar E eu vou poder jogar Do jeito que eu quiser Com o tempo de resposta Direto entre eu e o jogo E com a qualidade de imagem Pura vindo por um cabo Não por stream Não pela internet Que vai determinar Como é que eu vou ver O meu jogo Cara eu acho muito bizarro Isso eu acho muito bizarro As pessoas estarem Tão empolgadas com isso Talvez só realmente Que não tem um puto Pra gastar com videogame Aí você vai jogar Por isso aí Com a qualidade de imagem De YouTube E com o tempo de resposta Com lag Bom cara Parabéns velho Entendeu Vai firme Não acho que isso seja Tão legal assim Só acho Essa é a minha opinião Eu sou bem Minha opinião é bem forte É bem Distinta né cara E eu não sei Não tô vendo essa Não vi nem um pouco animado Esse tipo de coisa Espero que o Playstation 5 E o novo Xbox Não sejam porra de streaming Sejam consoles Mesmo de mesa Agora a próxima geração Eu já fico morrendo de medo Ainda mais se isso der certo Então Conta aí meus amigos Meus amigos Minhas amigas Eu fazia aí um slime aqui Conta aí o que vocês acharam disso O que vocês não acharam Gostaria que esse vídeo Tivesse um pouco mais de visualização Mas vou fazer o que Na YouTube Então um forte abraço Um seloei E um saloei E aí E aí E aí